Capas de pinça de freio Lembrando que, mais uma vez, satisfação garantida perante nossos clientes Uma vez que colocamos no mercado o produto de qualidade Aqui temos um lado, né, capa de pinça de freio, sem a capa de pinça de freio Com as pinças originais, né, da Captiva Essa Captiva aqui, que é praticamente 2010 Tá com o original Aro 17 cromado, né Que é o original de fábrica da linha Captiva Chevrolet Chevrolet GM E aqui vamos fazer um comparativo já com o nosso produto Capas de pinça de freio original A3Vip Veja que eu canso de repetir que o resultado é muito notável Temos o produto específico para cada linha de carro Lembrando que nosso produto não é universal Ao fazer o pedido com a A3Vip Será enviado para você o produto correto Para você só chegar e encaixar em cima das pinças de freio do seu carro Veja que nosso produto é de qualidade Ótimo acabamento, alto relevo, parafuso galvanizado O logo é resinado, alto relevo Vou mostrar bem de perto porque a gente não tem medo de mostrar nosso produto A gente não esconde nosso produto Uma vez que temos conhecimento naquilo que oferecemos no mercado Conhecemos realmente de ponta nosso produto E nossa linha de cliente é muito exigente São clientes que tem seus carros bacanas Carros de potencial Não são carros baratos E não colocam qualquer coisa no seu carro Nosso produto não é encaixado Lembra-se que nunca tivemos índice de rejeição do nosso produto Caso de cair nosso produto De se soltar Porque nosso produto é aplicado com PU Material importado da marca DAO Que também somos revendedores DAO E temos personal caro espalhado em todos os estados do Brasil Realizando o trabalho de instalação Consulte já o nosso trabalho de personal caro Para ver se tem disponível aí em sua região Nosso personal caro vai até a sua residência Até seu trabalho e realiza esse trabalho de instalação Trazendo comodidades e segurança para nossos clientes vindo Então vamos lá Estou apresentando para vocês uma captiva Do nosso cliente aqui também de contagem em Minas Gerais Lembrando que a clientela mineira É um público desconfiado Um público exigente Mas com a 3G fica tranquila Com a 3G fica bem tranquila Porque sabe que está diante De uma empresa de porte Uma empresa de potencial Que tem funcionários altamente qualificados Altamente preparados Para lidar com carros Não só da marca GM Como da marca Mercedes, BMW Audi, Mitsubishi Porsche, Porsche e outras linhas mais Mais um comparativo Aqui sem as pinças de freio Aqui sem as pinças de freio E do lado de cá Com pinças de freio original A3Wip Que pode ser encontrado através do Mercado Livre Digitando a palavra A3Wip Você vai ter acesso aos produtos de qualidade A3Wip Produtos de garantia Funcionários altamente qualificados Atendentes altamente qualificados Que vai lhe dar um suporte da melhor forma Aqui temos a roda traseira Veja que o resultado é bem notável O produto dá ótimo encaixe Ótimo acabamento Essa é a traseira Olha só o nosso produto aqui instalado Captiva ano 2010 Eu volto a repetir A3Wip só fornece produto de qualidade Vamos fazer um comparativo agora com o outro lado Para vocês verem Notarem que nosso produto realmente é notável Estamos falando de uma Captiva Ano 2010 Então portanto aí Você cliente que tem uma Captiva aqui Pode estar colocando o produto Que é um produto discreto Aqui é o lado traseiro sem As capas de pinça original A3Wip E aqui O outro lado com as capas de pinça Original A3Wip Produtos de qualidade de ponta A3Wip líder no mercado A3Wip lidera o mercado Não só de capa de pinça Mas acessórios automotivos E feiras e eventos em todo o Brasil Então se você tem um carro bacana como esse Procure já A3Wip através do Mercado Livre Ou o site A3Wip.com.br No Mercado Livre temos nossos produtos Digitando a marca A3Wip Você vai ter acesso aos nossos produtos No Mercado Livre É isso aí Não tenha dúvida Adquire já Sua capa de pinça A3Wip Original Produto confeccionado em fibra e titânio A pintura EPU Parafuso galvanizado Novo resinado Alto relevo Ótimo acabamento Produto de qualidade Não perca tempo Adquire já Suas capas de pinça Original A3Wip Produto de qualidade E com quem realmente entende Do que comercializa A3Wip conta com Personal Car Em todos os estados aí Praticamente São Paulo, Minas Gerais Sul, Rio de Janeiro Que vai até você Trazendo comodidade E segurança E instalar o produto adquirido Muito obrigado E instalar o produto adquirido